Ah, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas já tô até com saudade da Paloma Totti, Denise. Ah, eu também. Nunca imaginei que eu fosse me despedir assim. Então, repentinamente... Ah! Tá feliz, né? É, por isso... Então vai, chama a sua matéria logo. Última matéria da Palominha aqui no Deolé. E é o seguinte, fim de semana, vocês querem aprender a fazer um churrasco? Sabe com quem eu fui pegar umas dicas? Com o multicampeão do vôleibol, que é multicampeão, pega uma gata também, né? A Jaqueline, é verdade. Exatamente. Então vamos ver. Aprender umas dicas de churrasco com o Murilo. Direto de passo fundo no Rio Grande do Sul para o mundo, o convidado de hoje é o atual campeão da seleção brasileira de vôlei. Já foi considerado o melhor jogador do mundo, é bicampeão mundial de vôlei. Mas, como um bom gaúcho, será que ele sabe preparar o famoso chimarrão? Eu posso preparar. Se vai ficar bom, eu não sei. Mas sabe ou tem o hábito de tomar chimarrão? Não, aqui em São Paulo, sozinho, não. Não, né? Eu sou com os meus pais, sempre tomei. Tomo até hoje, quando eu vou lá. Mas sempre minha mãe ou meu pai que prepara. Então, assim, vou me arriscar aqui. Sei como se faz, mas se vai ficar bom, já são outros 500. Para fazer o chimarrão, coloque a erva na cuia e ajeite com a bomba. Daí, é só colocar água quente e tomar. Na verdade, a primeira água a gente joga fora. Porque a erva está muito forte. Tá. Então, eu vou ter que chupar e vou jogar, vou dispensar. Para a gente ir para o churrasco agora, então. Como um bom gaúcho, você gosta de fazer churrasco em casa? Gosto. Jogador de futebol, fim de semana, fica concentrado. Como é que é para vocês? Não, a gente geralmente joga no sábado. Então, domingo, folga. Fica com a família, no teu caso, com a esposa, né? Que também é jogadora de vôlei, bonitona, Jaqueline. Agora, vamos para a picanha do Murilo. Faça um braseiro bem quente. Tempere só com sal grosso e coloque na grelha. Enquanto a carne está lá, na grelha, eu como cozinho muito, vou preparar um arroz esperto para vocês. Aquele arroz com um monte de coisinha gostosa. Frite um pouquinho de calabresa picada, quebre um ovo e mexa bem. Coloque o arroz, a cebolinha e o melhor, a batata palha. Aí é só misturar. Está muito quente por aqui, a gente vai terminar ali a carne e agora a gente vai saborear. E eu quase não estou pingando. Tchau, fui. Bom, saímos daquele calor, daquele forno e agora sim, sombra, água fresca, chimarrão e uma bela de uma picanha com um arroz que está um pê novo. Um espetáculo. Um espetáculo. Eu nunca fiz um arroz desse na minha vida e olha até que ficou bonito. Coragem para experimentar? Lógico, está muito bonito. Vamos ver o gosto, né? Acho que o arroz está bonito, a picanha também está bem. Antes da gente experimentar, o vôlei feminino e o masculino nos trazem aí nos últimos anos muitas alegrias, né? Nos trouxeram, nos encheram de felicidade. Você já viu o vôlei como um esporte de massa ou ainda falta muito, Murilo? Eu acho que ainda falta um pouco, principalmente na divulgação, né? A gente não tem diariamente divulgando os jogos, resultados, tabela, como é que anda a competição. Acho que isso a gente deixa a desejar. Mas como você falou, é um esporte que traz muitas conquistas, principalmente a seleção brasileira de vôlei, tanto a feminina quanto a masculina. Então é um esporte que as pessoas se orgulham muito em torcer. Bom, para não esfriar a nossa picanha super, eu fico aqui perguntando um monte de coisa, quero saber tudo, mas vamos experimentar então para não deixar esfriar, né, Murilo? Uma última coisa só, você falou que ia experimentar o meu chimarrão. Ah, calma, eu vou experimentar. Não vai ter como fugir. Vamos lá, então. Vamos saborear. Como é que é esse casamento que vocês têm, de muitos anos, ela ser uma musa das quadras? A gente evoluiu como pessoa, como ser humano, a gente virou homem, mulher, profissional, chegamos à seleção brasileira, sabe, tudo aconteceu para a gente. Pode ter um pouco de ciúmes, ela é uma mulher linda, mas eu consigo diferenciar muito bem o que é um fã do que é um assédio, vamos dizer assim, né? E ela também tem ciúmes. Você fez umas fotos aí, né? Jogador de vôlei não tira camisa quando termina, então a gente pôde ver umas fotos sem camisa nesse ensaio, né? Mas, para falar a verdade, o ensaio, eu acho que até ela... Acho não. Ela acabou me encorajando, eu estava com muito medo de fazer, não sabia qual ia ser a repercussão, né? E ela falou, não faz, vai fazer, a gente não... Talvez você nunca tenha outra chance de fazer. Bom, vamos saborear aqui então, vai curtir essa carninha. Você aí também, aproveita as dicas do Murilo para o seu churrasco aí amanhã, domingão, antes da rodada. E Murilo, tudo de bom, mais sucesso ainda para você. Um beijo aí para a Jaqueline também, sua esposa. Mais sucesso ainda para os dois, tá certo? Obrigado, Paloma. Vamos saborear agora a nossa churrasca.